Onde está esse amor que procuro e não vejo? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está, onde está, onde está? Calcinha que é pra Preciso de alguém pra somar e não sumir pra ir Pra multiplicar e poder dividir Esse amor que guardo no meu coração Preciso encontrar a minha metade na medida exata Pra não dar espaço à solidão que mata Quero aquele beijo que me tira o ar Sou lenha queimada que quando o vento bate leva cinza embora Na solidão da mata sou a vi que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sou água de rio que corre entre as pernas procurando o mar O som da escuridão buscando o seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procuro e não vejo? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está, onde está, onde está? Sou lenha queimada que quando o vento bate leva cinza embora Na solidão da mata sou a vi que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sou água de rio que corre entre as pernas procurando o mar O som da escuridão buscando o seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procuro e não vejo? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está esse amor que procuro e não vejo? Onde está esse amor que me deve um beijo? Onde está, onde está, onde está? Onde está, onde está?